Uma qualidade extremamente importante para o feno é saber qual é a porcentagem de umidade. Porque se o feno estiver muito úmido, com uma umidade elevada, ele tem risco de embolorar quando você armazena. Já um feno com um teor de umidade muito baixo, o que acontece? Vai ter perda com o animal onde no manusear o feno vai cair a folha. Então você vai cair a folha que é onde tem o maior teor de proteína, vai estar caindo no transportar, no animal comer, ele fica muito quebradiço. Então é extremamente importante você saber qual o teor de umidade do feno que você está produzindo ou que você está comprando. Eu sou o Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno e você está em mais uma Dica do Agrônomo. No Brasil, o padrão de qualidade de feno é dado pela Embrapa, nessa tabela aqui que você está vendo. Onde o padrão de feno pela Embrapa é colocado o feno tipo A, que pode ver tem que ter acima de 13% de proteína. FDN tem que ser abaixo de 65% e teor de umidade de 10% a 15%. Abaixo de 10% ele pode ficar muito quebradiço, acima de 15% já eu posso ter risco de embolorar. Só isso você já vê aqui, para você saber se é um feno realmente tipo A, é somente através de análise bromatológica. Não é porque ele é bonitinho, ele é verdinho, que significa um feno tipo A. Você tem que ter garantia que está acima de 13% de proteína e garantia que está abaixo de 65% de FDN. O feno tipo B, se a gente for falar em umidade, ele tem que estar entre 15% a 18%. E o feno tipo C, entre 15% a 18%, tá? Acima de 18% o risco de embolorar é muito alto. Tá, mas como eu faço para medir o teor de umidade do feno? Tá, existe duas maneiras. Uma, que nós já falamos nesse vídeo aqui, que é como determinar a umidade do feno usando o próprio micro-ondas. Que todo mundo tem um micro-ondas, seja na casa, seja no escritório da fazenda, do Aras, um micro-ondas. Então veja aqui como determinar, tá? Mas existe uma maneira muito mais prática, que é utilizando esse medidor de umidade. Isso aqui é próprio para medir o umidade do feno, tá? E a gente vai mostrar, nós temos três lotes de feno, eu peguei a amostra. Esse feno, esse feno e esse aqui, tá? Vamos ver, por exemplo, esse feno aqui, tá? Como que eu faço? Eu vou simplesmente pegar esse bastão aqui, essa haste, vou introduzir aqui. E aqui eu já falo que é interessante você apoiar por aqui, porque se você apoiar, apertar muito por aqui, ele pode quebrar aqui, tá? Então coloca aqui, e ó, 19,7% de umidade. Umidade extremamente alta. Aqui tem risco de embolorar, tá? Vamos ver esse outro aqui. Ó, 16,1%, tá? Ou seja, é 15, deu 15, ajustou agora 15,9%. Ó, esse é um feno tipo B ou tipo C pelo teor de umidade. Olha, 17,9, 18, tá? E esse aqui? Olha, esse feno aqui tá lindo a qualidade dele. Vamos ver o teor de umidade dele? Gente, essa parte, o 27%, 26% aqui, tá? 27,7%. Veja só, esse feno tem um risco muito alto de embolorar. Se você armazenar ele por algum tempo, ele tem embolorar. Esse aqui, já é um feno que daria como tipo B. Esse feno também, muito alto, pode embolorar. Veja o quanto é importante medir, tá? Porque, veja só, se você armazena, se você compra um fardo desse aqui e você armazena por muito tempo, tem risco de embolorar e causar problemas aos animais. Além do que, se você compra um feno disso aqui, você tá comprando muita água. Um feno tipo A, era pra ter 15%, aqui vão colocar 25%, você tá pagando 10% que você tá comprando e é água, tá? Por isso é importante você medir o teor de umidade de um feno. Seja você como produtor, pra não ter problema de você vender um produto e ele embolorar lá no teu cliente. Seja você como consumidor, pra você saber aquilo que você tá fornecendo pros teus animais. Pessoal, esse feno aqui, é o feno que tava com um teor muito alto de umidade. Acima de 25%. Nós vamos abrir ele aqui, pra ver como que tá a qualidade dele. Tá? Pessoal, eu sei que tô conseguindo ver aqui, saindo um pó branco, tá? Não sei se no vídeo. Eu já tô sentindo até aquele cheiro, não aquele cheiro gostoso de úmido, de feno úmido, mas eu tô sentindo aquele cheiro já de um meio que embolorado, tá? Por aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá? Já senti no ar mesmo, já um cheiro meio embolorado. Porque o feno tava com 25% de umidade já guardado, em torno de 3 meses do barracão, tá? Um feno que não é interessante a fornecer, principalmente pra animais de qualidade. Ou seja, determinar a umidade de feno é extremamente importante, tá? Rodolfo, onde eu compro os aparelhos? Esse aparelho se encontra na internet, tá? Esse aqui, eu paguei em torno de R$ 2.100,00, mas tem aparelho que vão custar R$ 5.000,00, R$ 6.000,00, tá? Eu sempre recomendo aparelho desse aqui de uma haste só, tá? Ele tem maior precisão em relação àqueles outros que tem duas hastes. Mas, assim, se você compra muito feno, ou se você produz feno, eu acho que é imprescindível você ter um medidor de feno como esse. Pra tanto comprar produto de qualidade, quanto produzir produto de qualidade. Tá aí mais uma dica do agrônomo pra você.